Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia. Recebemos a informação hoje, a triste notícia da morte de Teutônio dos Santos, um dos mais importantes e relevantes cientistas sociais da América Latina. Mundialmente conhecido como a influência na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, Teutônio era um intelectual descolonizado, completamente comprometido com seu povo, vinculado às causas da pátria grande, um homem que dedicou sua vida, seus 80 anos, à reflexão crítica sobre a nossa condição. Um dos teóricos mais importantes da teoria da dependência, e especial da teoria marxista da dependência, a página mais descolonizada das ciências sociais latino-americanas, foi um combatente socialista à sua maneira, vinculado à origem da política operária, que tirou o monopólio do marxismo do Partido Comunista, e alimentou uma das polêmicas mais importantes para a esquerda brasileira. Depois, militante no Chile, onde amargou o exílio brasileiro, e se integrou à construção do socialismo naquele país, ao fim do qual, com o golpe de Estado, estabeleceu-se no México. Na andança pela América Latina, Teutônio nunca deixou de teorizar sobre o socialismo. Toda a primeira parte de sua obra, eu reputo como da mais alta importância. Por isso que aqui no IELA, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, a tradução está concluída, e nós vamos publicar, lamentavelmente, como obra póstuma, Socialismo, Fascismo, o Novo Dilema da América Latina. Uma obra clássica de Teutônio, traduzida em muitos idiomas, e que, após mais de 40 anos, jamais foi publicada em português. É um livro estratégico para pensar a história da América Latina, seus dilemas presentes e suas opções futuras. Mas, como outros livros, Imperialismo e Independência, e tantos outros livros de Teutônio, dessa primeira parte da sua obra, que eu reputo como da mais alta importância. A segunda parte, essa parte recente, é o que eu chamaria de uma ruptura na trajetória intelectual de Teutônio. Ele mesmo, naturalmente, não concordaria com esse diagnóstico. Ele considerava que era uma continuidade, uma atualização das teses, da teoria da dependência. Eu considero que não é assim. A despeito das divergências, é preciso dizer que Teutônio dos Santos foi um combatente socialista. Um homem comprometido com o nosso povo. E a coisa, talvez, mais importante, que deixou para a minha geração, e deixa como exemplo para todas as demais, é uma obra vinculada à reflexão e à conquista do socialismo. um cientista social de mão cheia, alguém profundamente comprometido, com a teoria, não com a banalização da teoria, não com o modismo acadêmico, mas com a teoria, tentando, à sua maneira, buscar alternativas para a América Latina, fora do capitalismo dependente periférico. Eu, pessoalmente, tive com ele uma relação muito próxima, o visitei há poucas semanas no Rio de Janeiro, na sua casa, comuniquei a ele da publicação do socialismo ao fascismo, um livro que ele esperou que saísse em português há mais tempo, e pelas dificuldades que nós temos todos nas instituições universitárias, burocráticas, pesadonas, insensíveis para o nosso pensamento, com recursos sempre limitados para esse tipo de obra, e sempre aberto para os chamados acadêmicos da moda, ele não pôde ver em vida a publicação desse livro, que eu reputo a mais alta importância. É um dia naturalmente triste para todos nós que convivemos com ele, para uma grande quantidade de discípulos e alunos que ele teve em toda a América Latina, na Europa, na Ásia, onde foi profusamente publicado, no Japão e na China, um dos intelectuais que, sobre os quais, inclusive, após a morte, continuar pesando um silêncio cúmplice daqueles que estão acostumados a festejar o intelectual europeu de moda e desprezar o intelectual potente da periferia capitalista. Então, hoje é um dia triste para todos nós, perdemos um dos grandes da ciência política latino-americana, da economia, do pensamento político, uma figura que foi muito generosa pessoalmente, que tinha uma capacidade imensa de trabalhar com todos, mantendo uma cordialidade que sempre me espantou, mas que era uma marca do Teutônio, uma figura extraordinária, e nós todos estamos de luto pelo seu desaparecimento. e nós estamos de luto e nós estamos de luto e nós estamos de luto